Vai da frente, caralho! Nossa senhora! Não dá pra entender direito o raio de alcance desse negócio. Eu sei que ele tem um AOE, que é circular. Tem um que é linear, que tem um alcance desgraçado. E eu acho que tem mais um tipo. Foda, viu? Essas lesmas estão me deixando lento. Não morra! Eles enchem o saco, hein? São elas, né? Achando pesado. Eu achei que ia ter uma caverna aqui. Alguma coisa, não tem nada. Innoccio vai emnocvu... Ai noche... Não tenho tempo, não tenho tempo! Como então, por aí sim? Aqui tem Golden Slam Olha a putaria Tá violento o negócio Me ajuda, Melocon Puta que pariu, viu Lá vem ele Não Quase Nossa, é isso que eu tô com um negócio de proteção lá, essa porra Nomadic Warriors Cookbook 19 É isso, me dá uma a**, é isso? É isso, me dá uma a**, é isso? Tamanho Do neném Outra minor entry One fake Ó, ó, ó Ó Ó Ó Death Blighted Ah Meu Deus Vai ser difícil matar essa bosta Possível chegar perto dele E nem correr dele Ó Ó Ó Ó Ó Ó E atachei de inimigos em volta E já veio Valeu, ah vai tomar no cu, vai tomar no cu de uma vez assim, vai se fuder, vai se fuder E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. eu vou morrer aqui ai vou morrer aqui, sabia! Obrigado Elden Ring! A internet está ruim ainda Vou pegar as minhas almas, 30 e poucos mil Aparecer aqui em baixo, será? Ou está lá em cima? Olha as bleas, uma caindo Ela está lá em cima Um descenso Vai se foder, cara Puxa em paz, caralho Tem rumo aqui Eu queria ir para cá Essa era a minha intenção Acabei vindo nas árvores aqui Tem ruínas para cá Vamos ver Vou botar um Marker aqui Para lá Ih! Estou passando Nossa! Estão se pegando ali Boa sorte para vocês Estes bichos são foda Boa sorte que estes bichos são foda Não! Estou sem estar em casa Com muita 말ade e a minha Você pode usar a minha Com muita coisa Vou protorar Eu acho que não... Não! Nossa! Achei que fosse morrer Acho que não vai dar para contornar isso aqui Meira de Rise Não estava olhando Quase que eu saí correndo e despenco Dá uma olhada De cima Lumbering Egg Unseen Blade Unseen Form É tudo Para deixar translúcido ou invisível Não sei lá Desenvolvido Resistance E hails Status Ah tá E esse foi a que peguei Tem que Então HP Boost Max HP O que é a diferença desse? Restores Boosts, Maxed Ah tá Isso aqui é bom, hein Interessante isso aqui Eu tenho três dessas chaves ainda, ótimo Então vamos Não tem nada Uma coisa aqui, será? Não Ou será que tem? Acaba morrendo aqui ainda Tá É morrendo pra pegar as minhas almas aqui depois Vou me mandar Ah, mas você e eu Ah, abro Agora que eu dei três, cinco minutos Tá, vem Ah É, aqui já deu um soft cap mesmo Agora é destreza Agora eu vou na destreza Ah, deixa eu ver aquela As misturas As misturas Fazer mais uma gororoba aqui Temporariamente aumenta o HP Ele vai restaurar metade também Pode ser uma boa Vamos ver Quanto que aumenta Ok Será que ele aumenta sem o Vamos ver Sem o outro Ele enche o HP sem o outro Só aumenta E fica faltando O complemento, né Tirar esse E botar um outro qualquer E aí Ele aumenta cento e quarenta e cinco de HP. Ele aumenta cento e quarenta e cinco, mas não enche. Será que é melhor? Acho que o outro que eu estava usando era melhor ainda. É, vou manter no outro. É tipo uma Divine Blessing. Deixar assim. Então vamos... Tá, vamos seguir assim. Tentar chegar nesse lugar. Tentar chegar em. Esses caras de novo. Bom aqui, gente. É... Por baixo. Como é que eu desço nessa porra? Ah, aqui eu já vim. É... Já estive aqui. Ah, não me enche o saco. Tô procurando um lugar pra descer. Tá atrás de mim ainda? Não. Tá lá. Tá bem atento aqui. Tentar chegar ali. Vamos lá. Aqui eu nunca vim. Pode apostar. É você, maldito. Toma. Maldito de sangra. Toma. Quase. Toma. Ah, vai se escuder, né? Dá parry também, essa posição de parry. Ok. Pegamos a lágrima para reforçar o Estus. Tem uma graça por aqui. Ok. Tem uma graça por aqui. Tem uma graça por aqui. Tem uma graça por aqui. Exatamente onde eu estou, tá? Como é que eu desço? Como é que eu desço mais aqui? O jogo é imenso. Ah, essa aqui é tua torre. Ou é outra? É diferente? Agora eu não sei se é diferente. Bom, vamos descobrir, né? Parece a mesma. É a mesma. Ai, ai. Eu acho que eu fiz merda. Eu acho que eu fiz merda. É pra lá, mas eu preciso descer. Então, subir. Rola aqui? Rola aqui? Não rola. Pacotei. Pacotei. Não rola aqui. Não rola aqui. Vamos lá. Fala moçada, estou querendo as minhas almas, vocês viram por aí? E depois dessa ponte mesmo, pera aí. Ah, é a área do... Do vulcão lá. Aquele boss maldito do caralho. É, não vou descer aqui não, quase que eu caí. Cansei essa merda. Dá pra ter uma noção se vai morrer ou não vai. Oh, difícil, viu? Agora está por tudo, tem amigo. Você está cobrindo alguma coisa aqui? É isso. Nossa, um pouquinho resistente. Que? 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 Não tinha nada aqui embaixo, achei que ele pudesse estar em cima de alguma coisa na passagem Não, negativo Aqui tem um negócio, já vim aqui? Já Já estive aqui Felipe esteve aqui Vamos Vamos Meu Deus, o cara não passa ali Estou querendo descer naquela área, faz uma hora já Ah meu Deus, parece que estou cada vez mais longe Merda Eu vou arriscar aqui Deu Essas almas acho que eu não pego nunca mais É incêndio, tá? Minha menor ideia em casa do bosta Tá, descer de novo É Não 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 Dureza, viu? Dureza 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 Não sei se dá pra... Ah... Não sei, mas... Perdão Cacete, gente... Eu não tenho como dar a volta nessa bosta, vai se fuder, caralho. Ah, eu vou desistir, já volto muito tempo a encontrar um lugar. Uma passagem para esse lugar. Vou tentar aqui. Deve ser porque está subindo. Muro aqui, para a esquerda. Não consigo subir. É se eu conseguir subir isso aqui. Provavelmente não. Deu. A passagem por ali. Tá. Aqui é o vale. Eu já peguei, né? Então eu tenho que pegar... Aqui. Descendo, descendo. Tem que descendo. Isso. Então, nós escutamos. O generally é um Rapid remembrance. Deus. O resto. O resto. Blood Blade Blood Blade Tem uma Lost Grace por aí não? Não, não vou subir não Ok Agora estou no caminho certo Finalmente, meu Deus Cheguei 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 Sim Mais Eu vou gravar outro Eu vou te gravar outro Agora está completando quase 50 minutos, vou dar mais de 5 minutinhos para salvar o vídeo. O que é isso? Suspeitos aqui, uma sombra, vamos descobrir a entrada, onde que está a entrada desse castelo. The Shaded Castle, ok, vamos lá por aqui. Bom, consegui entrar. Porra! Atravessando paredes. Meu Deus do céu, ah não, eu vou ter que voltar até aí, ah meu Deus. Porra, porra, por que que eu não recuei, caralho? Por que que eu não recuei, curei, bosta? Meu Deus do céu, ah tem um equilíbrio do caralho, não perde a merda do boss e fica soltando aquelas bostas e batendo ao mesmo tempo. Porra, que cacete mesmo. Nem pensei essa porra, última Lost Grace que eu vi há 500 anos, olha só, olha onde eu estou. Porra, meu pai do céu, porra, tomar no meio do cu. É que sei como que eu vou fazer para chegar lá de novo. Caralho viu, puta merda, puta merda. Olha só, meu Deus. Morri. Encontrar a estrada de novo e descendo, descendo, descendo até encontrar a estrada. E a ponte, né? E a ponte, né? É, não tem nada. Vamos ter que dar uma volta colossal. Ah, não podia ter morrido ali de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora tem um monte de lugar que você não sabe se pode descer, se não pode. É que dá, né? É que dá, né? Tem que subir ali. Ai, meu Deus. Eu não sei. Como que eu achei essa merda aqui. Nossa. Que troço irritante isso, viu? Por aqui. Não sei mais onde eu estou. Tem uma parede dessa que eu consegui subir. Nem sei se foi aqui. Nossa, que subiu. É, foi aqui. Nossa, cheia disso. Ah, cheguei. O que tem pra frente lá? Que perrengue, viu? Que perrengue pra encontrar esse... Esse vale aqui. Eu vou chegar lá no castelo e vou encerrar. Gravar. Isso ali é pra subir. É por aqui que eu tenho que ir. Ah, aqui tem uma caverna. Já vim aqui. Altos. Altos. Eu já vim, né? Tem um item faltando ali. É, isso aqui era pra usar o negocinho. Se eu pudesse ver o mapa, ia me ajudar bastante, viu? Agora tem 500 inimigos ali. E agora? Posso ver o mapa? Posso ver o mapa? Posso ver o mapa? Ainda não? Posso ver o mapa? Ainda não? Ae... É... Já fui. Eu tava bem perto daqui. Como continuei? Tá... Vou gravar aqui. . .